Eu tava falando que a Jaque, ela tá na pecuária, hoje tem Joel Minatanzinho e a Jaqueline tá lá porque já tem fã por aí, né Jaque? Olha lá! Aí, menino! Segura, Jaqueline! Meu querido, Fred! Olha isso aqui! Manda um tacacá pra nós aí! Vai, tacacá! Eu vou tomar o tacacá, te ficar de boa! Já fiquei, Tom! E quando eu chego no Pará, o tempo voa! Vem cá! Quanto tempo você usa pra aprender a coro? Dois dias! Pega tudo! Pega tudo! Toda música você tem a coreografia? Todas! Pode colocar qualquer uma, todas! Cavalo manco agora, eu vou te ensinar! E se muito mais, você só vai encontrar! Ei! Cadê? Cadê o? Como é que é o negócio aqui? Vai lá! A mãozinha assim, ó! Ai, que bonitinho! Gente, aqui todo mundo é fã de verdade, tá? Que não tem curioso, não tem ninguém que tá vindo pra conhecer, não! Aqui o povo é fã mesmo! É o povo é fã mesmo! Essa menina aqui tem a CNH da Joelma, tem o RG da Joelma, tem camisola usada da Joelma! Tem o acervo da Joelma, eu sou apaixonada! Foi a primeira a chegar aqui hoje? Foi! Que horas? Antes das 4 horas da tarde! A mão tava rachando! Tava rachando e eu tava aqui! Nem aí pra isso! Não tô nem aí! Ficou de chuva! Nada, o Amário briga comigo, eu mando ele dormir! E quantas fotos da Joelma você tem? Um cabelão! Mais de um álbum de fotos! Quanto só você fez com ela? Ai, não tem nem... Quantos shows você foi? Mais de mil shows! Caramba! Esse aqui é o Marcos, fundador, um dos primeiros fã clubes dela, né? A gente tava comentando aqui que a Joelma explode depois do ano 2000 e todo o Brasil! Mas pra nós ela já fazia muito sucesso, né? Sim, pra nós fazia muito sucesso! Eu acompanhei ela desde 2003, no primeiro show que ela fez na Eclipse! É mesmo? Dois reais! Dois reais! E a gente tinha que juntar dinheiro pra comprar, que era dois reais, era muito dinheiro! Naquela época era, né? Mas a gente tava um jeito! O Fred tava lá no dia, não tava o Fred? Tava! Já que deixa eu te perguntar uma coisa, na camisa dele é ela, que eu tava até comentando aqui com a Nayara, do cabelão, é ela ou é a Madonna? É a Joelma? É a Joelma! É a Joelma! É mesmo? E você começou com o fã clube em 2004? 2004! Como é o nome do seu fã clube? Guerreiros da Joelma! Tem guerreiro da Joelma aqui? Tem não? Você vem na caravana do eu sozinho? Não, eu vim com o sorriso de um fã! Aê! Então é do fã clube Sorriso de um fã? Sou! E a Joelma também chama pelo nome? Não! Mas te chama pelo nome? Sim! Você tá lavando os presentinhos? Nada! Hoje eu tô usando a camisa do Guaraná! Eu vou tomar o Guaraná! Escuta, querida, me diz uma coisa aqui! E você tá assistindo o show por número... Que número de show é esse? Ixi, eu nem lembro! Mais de 10? Já tem mais de 50? Mais de 50! Mais de 100? Também! Mais de 200? Ixi, da época da Calipso eu já sigo! Meu Deus do céu, que loucura! Vocês tão quietinhos aqui, também são fãs? São fãs! O show já assistiu até hoje? Na realidade, eu já assisti 50 shows! Meu Deus! Você viaja o Brasil inteiro? Mais ou menos! Aqui na beirada? É! Brasília? Goiânia? Goiânia, Brasília... Pará, que eu sou nascida no Pará! Ah, você é paraense! Aí sim, hein? Aí sim! Você tá saliva! Demais da conta! Ô, Jaque! Tem mais paraense aqui? Não? Tem paraense aqui? Tem algum paraense aqui? Não, só ela, para poder defender o time, porque não pode faltar, gente! Não pode faltar o tacacá! Isso! Ô, Jaque, o pessoal de casa quer saber o seguinte, porque época de pecuária é época de frio, e aí a pessoa vai se preparar para ir assistir Joel e Minatanzinho hoje na pecuária, e o pessoal quer saber, aí onde você tá? Eu sei que você tá suando a testa, porque você não para um minuto, mas tá frio, tem tendência de frio para hoje à noite, para o pessoal saber como é que veste, Jaque! Gente, mediante a energia que é Joelma, vamos mandar uma risada para o Fred, que ele tá preocupado com o frio! Frio aqui vai passar por cima! Menina, o calor tá suando! Vai passar por cima o frio! Ixi! A Joelma entra e o fogo sobe! Ele é até de bermuda, que ela já conhece! Já! Olha a intimidade, chinelinho, porque é daí para frente! É a baiana! Tá em casa! Eu sou uma musa mó! É, demais! Cadê o povo aqui? Então, você veio do Pará? Alguém veio de longe aqui, de outro estado, de outra cidade? Cadê? Veio do Belém do Pará, tá escondidinho! Cadê? Cadê? Não gosta do Takacá, não? Não gosta do Takacá! Ô, Jaque, não tem fã do Natanzinho aí, não? Natanzinho? Ele é de onde? Vem fazer o acório! Gente, agora para não ficar muito feio! Espera aí, para não ficar muito feio, cadê o fã do Natanzinho? Então, a gente vai dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Manda aí para nós aí! Como é que é? Achou agora! Agora a Jaqueline achou! Achou igual ela, que gosta da bagunça! Cavalo Maco! Cavalo Maco! Agora eu vou te ensinar! E se muito mais, você só vai encontrar no Pará! Rapaz, agora é inegável! A Joelma tem muitos fãs aqui em Goiânia! Isso aí é fato, a Joelma tem muitos fãs! A gente percebe ali! Olha, são 7 horas da noite e já tem muita gente aí! Ô, Jaque, que hora tem a previsão de começar o show? Muita gente! Ah, ela deve saber que horas que vai começar o show! 8 e meia! Vai atrasar quantos minutos? Deve atrasar bem uma hora! É, né? Porque ela sabe tudo, gente! Porque ela é plena, a Joela é plena e bonita! Ela chegou ontem aqui em Goiânia? Foi! Eu fui lá no aeroporto dela, ela chegou quase 3 horas da manhã! É mesmo? Foi a madrugada de hoje? Foi! Você estava lá, menina? Tirei o céu com ela! Tem aí no celular? Tem! Você vai lá ver como é que está a Joelma? E vem cá, você foi no aeroporto também? Fui também! Mentira! Fui! Conta quantas vezes eu já te entrevistei! Você lembra da onde? Fala da onde! Casa Cor! A Joelma estava lá! Estava! O Muarama, a Joelma estava! Uma coletiva de imprensa, que ela atendeu mais de mil fãs! A vez que a Joelma foi no Balanço Geral com o Oloares também! Você escreveu lá no Vaca Brava, você lembra? Ah, no Vaca Brava, entrevistei vocês! Ô, Jaque, Jaque, Jaque! Joelma está aqui, gente! Volta de madrugada! Oi! Ô, Jaque, agora pergunta pra eles aí, pra nós, por favor! Ela é maravilhosa! Como que é essa relação da Joelma com eles? Eles têm contato, ela sempre trata bem, sempre que pode ali, recebe esses fãs! A gente quer saber como é que a Joelma trata vocês! Como se fosse da família dela, né? Sempre atua a gente super bem, ela tem total respeito pelo fã-clube, não é à toa que ela tem essa legião de fã-clubs! Como é que ela te trata? Você, conta as verdades, menina! Ela trata bem! Não, não! Conta a verdade! Como é que ela te trata? Quando precisa, ela puxa a orelha, porque ela ama! É! Mas aí, o que ela faz mais com você? Como é que ela te trata? Conta a verdade! Ela chama atenção, né? Não, mas ela é carinhosa, manda presentes! É, moda! Como é que você conseguiu o CNH dela, Mona? Conta pra mim! Ah, eu não conto nem o Santos, nem o Milagre! Você tem o RG também? Tem! Caramba! O que mais que você tem? Ó! Vou contar ali! O pessoal não tá querendo muito aparecer, mas eu vou mexer com eles aqui, que eu quero saber! Cadê o Acelerou aqui? Você veio de onde? Eu sou daqui de Goiânia! É mesmo? Gosto da Joelma há quanto tempo? Ah, uns 10 anos! É mesmo! Você é a primeira música que você ouviu, você falou assim, não, tem um trem especial nessa música! Acho que foi... Muitos, mas... Ah, Solidão! Solidão, Solidão! É, quem mais aqui? Cadê o povo aqui? Ah, tu curte pra caramba que é assim! Ah, eu curto! Boa noite! Há quanto tempo você curte, Joelma? Ih, muito, há um tempão! Gostou muito do Banda Calypso? Muito, muito, muito! Boas lembranças! Boas lembranças! DVD da Patatinha, boa! Aham! Boa demais! Mas nós chorávamos, não tinha nem motivo, você lembra? Não sei, não sei, não sei! Bons tempos, né? Joelma faz parte da sua história, né? Faz, faz sim! Hoje que ela já entrou na sua vida assim, que você fala assim, faz parte! Na verdade, é minha primeira vez em eu ficar assim, frente a frente, sabe? É hoje! É hoje a primeira vez dela, gente! Salva de palmas pra essa mulher que ela gostou! É, ô Jaqueline, faz o seguinte pra mim, Jaqueline! Na verdade, eu moro em uma, mas eu sou do Ceará! Você é do Ceará, é maravilhosa! Jaque, mostra, mostra, nós temos a nossa Joelma aqui também, vai lá Vitória! Tu não tava dançando em frente à câmera? Todo dia tu vem aqui dançar! Hoje tu não quer dançar em frente à câmera? Vitória tá mais soltinha do que você já viu, né? Passando ali, ficou com vergonha! Ô Jaque, mostra pra gente esse local aí, pede pros seus cinegrafistas fazerem um giro aí e mostra pra gente esse espaço onde os fãs vão ficar, pra que a gente possa sintonizar aqui o nosso telespectador! Mostra aí o espaço! Isaíl dos Santos mostrando espaço, tudo estruturado, aí é onde ficaria a parte do corredor e aí, possivelmente, como todos os dias, isso aí deve ficar lotado, né Jaque? Fica lotado, do lado de cá tem muitos fãs, mas não é uma área reservada para os fãs, é uma área reservada pra quem quiser chegar, quem chegar a tempo, né? Mas a gente pede pra chegar cedo, o show tem previsão de começar às oito, a informação que as fãs nos passaram é que o show vai começar, o da Joelma primeiro, então quem é fã tem que correr, vem logo, bota a bota aí, lustra a bota e vem, mas ali que você tá vendo, ó, aqui do lado aqui também tem alguns corredores, né Fred? Alguns corredores aí que vai ser usado pela produção da Joelma e também pela produção do evento, ali tem um camarote, mas os fãs estão aqui na área principal, viu? Mas eles já estão aqui na filhinha, não vão ficar muito perto, mas a gente sabe que tem um anel aqui que a gente mostrou ontem e com certeza, Joelma vai vir aqui pra pegar a mão de vocês! Vai no barco, vai vir, já pegou na mão dela? Já! Quantas vezes? Inúmeras vezes, acompanho ela com a... Já que... Gente, vamos fazer aqui um acelerou pra ir embora, gente, ó, acelera, acelera! Acelera aí, minha filha, acelera aí, porque você tem todo o tempo do mundo aí, a Jaque agora encontrou... Jaque, obrigada, a Jaque continua na pecuária de Goiânia aí com toda essa festa e é claro que daqui a pouco a gente também vai estar por lá. Olha, deixa eu seguir...